Nossos servidores públicos do Estado, juntos, unidos e determinados, sem comprometer os santos ideais, na função pública somos reales, na luta para o bem da nação. Prometemos servir com leandade e defender a pátria com dignidade, conduzir o povo a prosperidade, somos juramento de fidelidade, a lei e a Constituição. Avante, 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 avante! Funcionários públicos, firmes, baixamos, com paixão e dedicação, sou o amparo do artíssimo, em conta da nação. Avante, 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 avante! Funcionários públicos, firmes, baixamos, com paixão e dedicação, sob o amparo do artíssimo, viva a função pública, construímos nossa épica nação, impariqueza de todos os cidadãos. Tava-se, o valor da liberdade, e raizada da cultura da unidade, e lança-nos, altos ancestrais, para a frente, unir, usinamos e lutamos, e essas jefes, as leis, abraçamos. Con sacrifício, todos seremos, a integridade prometemos, para servir, timor, neste. Avante, 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 avante! Funcionários públicos, firmes, baixamos, com paixão e dedicação, sob o amparo do artíssimo, em conta da nação. Avante, 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 avante! Funcionários públicos, firmes, baixamos, com paixão e dedicação, sob o amparo do artíssimo, viva a função pública!